Sou da terra mais querida De amores, graça e vida De nobre coração Linda, ó vila deus que amada De ruas perfumadas De doce mansidão Serra da torre da lua Sinto saudade sua Se estou longe de ti Como é forte a sua gente Ordeira a sas valente Como jamais eu vi No então norte goiano No porto dos paulas colens Sou Oh, cidade da seresta Da natureza em festa Rio Cunhãs que me banhou Oh, mangueira centenária Lá no caso do rio a sombra é ar Oh, cidade que fascina Princesa Tocantina Pra sempre de te amar Sou Filadelfia e ex-tocantinense eu sou Serra do Catinga Sou da capital do amor João A. João A. Filadelfia e ex-tocantinense eu sou Filadelfia e a terra do meu coração